Tracing ou desenhar por cima é algo que pode te ajudar ou te atrapalhar se for usado demais. Ficou curioso? Quer saber se você realmente está praticando ou estudando arte da maneira correta? Fica calmo, fica tranquilo que nesse vídeo, meu parceiro, eu vou te mostrar como você deve usar isso. E olha, não é para usar demais, tá? E nem para fazer disso um hábito. É para usar da maneira correta. E eu vou te explicar agora como você vai fazer isso. Se sempre que você for desenhar no digital, no papel ou independente de qual seja o seu estilo, você sente a necessidade de usar Tracing ou, no caso, desenhar por cima de algo que já está pronto, desculpa, mas você está estudando arte da maneira errada. Ao partir do momento que você torna copiar algo, um hábito, você não sai do lugar, você não aprende. Os erros e os defeitos que o seu desenho tem fazem parte do aprendizado. E ficar o tempo todo só copiando, só controlando por cima, não faz com que você aprenda nada, muito pelo contrário. Você só está se enganando cada vez mais, ao invés de estar aprendendo algo novo. Entenda, imagine a seguinte situação. Você copia um desenho e compartilha o desenho dizendo que é seu. Isso é algo muito errado, não é? Pois é justamente o que acontece quando você fica dependente da cópia. Você fica tão dependente de só reproduzir algo pronto, só fazer aquilo, que você não se preocupa mais em criar. Seus erros ainda estão ali. Você só não está mais cometendo esse porque está copiando algo já pronto. Mas isso não quer dizer que você está aprendendo. Copiar o trabalho de outra pessoa, mudar alguma coisa ali, aqui, e compartilhar dizendo que é seu, é muito errado. Então, fazer choice, pelo menos na minha opinião, é válido somente quando você tem que fazer algo que você tem muita dificuldade. Seja desenhando nariz, mão, boca, o rosto humano por completo. Ele deve ser usado somente para estudo. E a partir do momento que você decorou aquilo, você deixa a cópia de lado e começa a fazer você mesmo, usando formas geométricas, esboço tradicional, grid, a maneira que você achar melhor. Desde que você não torne a cópia do desenho um hábito. Copiar algo pronto não vai te ajudar em nada. E lógico, se você ainda é desenhista profissional e vive disso, você entende melhor do que eu que ficar copiando algo, até certo ponto, só vai te atrapalhar ainda mais. Entenda, o desenhista bom de verdade é aquele que entende que está sempre precisando aprender e melhorar cada vez mais. E não fica o tempo todo dependendo de cópia. Esse tipo de desenhista é o tipo de desenhista preguiçoso, que fica o tempo todo se preocupando em copiar algo já pronto, achando que está aprendendo alguma coisa. Se você é esse tipo de desenhista, só uma coisinha aí, peraí. E se você é esse tipo de desenhista, pega papel e lápis e vai praticar, tá? Para de ficar copiando as coisas. Isso não te faz aprender nada. Você não sai do lugar e está assim danando. Esse é o meu conselho se você é caso, ou esse tipo de pessoa, que não quer aprender e quer ficar só na cópia. Mas se você é esse tipo de pessoa que usa o tracing, usa a cópia só para aprendizado, ok, tudo bem, não está errado. Bom, é isso que eu tinha para falar. Vejo vocês semana que vem com mais um vídeo. E agora fique com o final desse desenho digital aí que eu estou fazendo. Ah, outra coisa. Nesse desenho também, eu uso o tracing, mas não uso um desenho todo, tá? Eu uso só para fazer algumas partes que eu teria dificuldade. Como acabei de falar aqui, o tracing dá para ser usado somente se for para fazer algo que você tem dificuldade, e não para ficar dependente dele, ok? E falou. Te vejo na próxima semana com mais um vídeo novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL